Eu queria perguntar ao presidente do Banco Central se ele sabe quanto custa um litro de leite, quanto que custa um quilo de arroz, um quilo de feijão, porque, com todo respeito, nós temos que sair da Faria Lima e interagir com a população que mais precisa. Ora, nós sabemos que o Banco Central, ele possui legalmente o objetivo de fomentar o pleno emprego. Isso não sou eu que estou dizendo, isso está no artigo 1º, parágrafo único da Lei Complementar 79. Eu estou perguntando ao senhor, o que tem sido feito para cumprir esse objetivo? Outra coisa, essa taxa de juros, que é um instrumento de política econômica aplicada indistintamente a todos os agentes, é uma taxa Selic de 13,75. Ela vai atingir a pessoa física, ao trabalhador, a toda a população brasileira e a pessoa jurídica, as grandes empresas. O que eu quero saber é, quando essa política pública é aplicada de forma igualitária, quem sente os piores efeitos são os mais pobres. Eu não tenho dúvida. Então, a minha pergunta é, o que tem sido feito para que os bancos, as grandes instituições financeiras, também contribuam proporcionalmente ao seu tamanho, aos seus lucros, no controle inflacionário do país? Lembrando que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, e mais uma vez, não sou eu que estou dizendo, está lá no artigo 3º, inciso 3º da Constituição Federal, é erradicar a pobreza, abolir toda e qualquer forma de discriminação, reduzir a desigualdade social e regional. O que o Banco Central está vendo, o que o mundo não está vendo, para estabelecer essa taxa Selic de 13,75? E quando a gente vê o presidente Lula reclamando, é óbvio que ele tem razão quando reclama, porque quem vai ser julgado pelo sucesso ou fracasso da política econômica, é ele, ele que passou pelas urnas, agora, se ele não tem o meio para isso, fica difícil efetivamente implementar as políticas públicas ali estabelecidas.